Meu coração está só, sozinho sem ninguém Chorando por você, sozinho sem ninguém Ele está só, meu coração está só O que é que eu vou fazer se você for embora? Como é que vou contar pra o meu coração? Bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que anda andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só, sozinho sem ninguém Chorando por você, sozinho sem ninguém Ele está só Meu coração está só, sozinho sem ninguém Chorando por você, sozinho sem ninguém Ele está só, meu coração está só O que é que eu vou fazer se você for embora? Como é que vou contar pra o meu coração? Bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só, sozinho sem ninguém Chorando por você, sozinho sem ninguém Ele está só, meu coração está só Sozinho sem ninguém Chorando por você, sozinho sem ninguém Ele está só, meu coração está só Sozinho sem ninguém Sozinho sem ninguém Chorando por você, sozinho sem ninguém Ele está só, meu coração está só Sozinho sem ninguém Chorando por você, sozinho sem ninguém Chorando por você, sozinho sem ninguém Chorando por você, sozinho sem ninguém Ele está só, meu coração está só Indecisão Pode me salvar de sofrer Mas pode me impedir de amar Mas o que tem que ser Será Levanta o encanto Algo me diz que estou prestes a ser feliz Não adivinho mais descobrir o que vai ser com você Você Eu fico estranho, eu me arrepio Eu sinto frio Basta eu te ver Te ver Não sei por que você mexe tanto com a minha cabeça Cabeça Preciso gentilmente descobrir antes que eu enlouqueça Enlouqueça Tua presença me faz bem Tãozinho se dói demais Indecisão Pode me salvar de sofrer Mas pode me impedir de amar Mas o que tem que ser Será Indecisão Pode me salvar de sofrer Mas pode me impedir de amar Mas o que tem que ser Será Banda encantos Algo me diz que estou prestes a ser feliz Não adivinho mais descobrir o que vai ser com você Você Estranho, me arrepio, sinto frio Basta eu te ver Te ver Não sei por que você mexe tanto com a minha cabeça Cabeça Preciso gentilmente descobrir antes que eu enlouqueça Enlouqueça Tua presença me faz bem Tua ausência e dói demais Indecisão Indecisão Pode me salvar de sofrer Mas pode me impedir de amar Mas o que tem que ser Será Indecisão Pode me salvar de sofrer Mas pode me impedir de sofrer Mas pode me impedir de amar Mas o que tem que ser Será Indecisão Indecisão Pode me salvar de sofrer Mas pode me impedir de amar Mas o que tem que ser Será Banda Encantos Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério Banda Encantos Vou sair cedo Hoje do trabalho Vem preparar Para a noite te encontrar Vinte e quatro horas Que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Tenho tanto peça Estar Estar em seus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite Nós dois Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério 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 Ando em cantos Os encontros são poucos, mas um pouco que é bom Fazemos coisas de louco, aperforado com um por amor A vida só nos levou pra caminhos diferentes Para os nossos corpos, mas nunca da mente apagou Mesmo um instante sou capaz de te ajudar Rolvi a tua voz por me chamar E quando eu te ligo você diz que estava sentindo a mesma coisa Meu coração está com teu sintonizado Tô dando as horas pra estar lado a lado Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras pra amor O nosso teve desencontros, mas ficou Guardando na nossa história um canto pra sempre Não tem distância nem fronteiras pra amor O nosso teve desencontros, mas ficou Guardando na nossa história um canto pra sempre Banda em cantos Banda em cantos Os encontros são poucos, mas um pouco que é bom Fazemos coisas de louco, aperforado com um por amor A vida só nos levou pra caminhos diferentes Separou nossos corpos, mas nunca da mente apagou Mesmo um instante sou capaz de te ajudar Ouvir a tua voz por me chamar E quando eu te ligo você diz que estava sentindo a mesma coisa Meu coração está com teu sintonizado Tô dando as horas pra estar lado a lado Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras pra amor O nosso teve desencontros, mas ficou Guardando na nossa história um canto pra sempre Não tem distância nem fronteiras pra amor O nosso teve desencontros, mas ficou Guardando na nossa história um canto pra sempre Não tem distância nem fronteiras pra sempre Não tem distância nem fronteiras pra amor O nosso teve desencontros, mas ficou Guardando na nossa história um canto pra sempre Estou remando contra a maré Navegando, não sei onde vou chegar Nesse mar, o tempo se fechou E eu te perdendo, nos braços de outro Vem me amar, não vou te usar Ir pra cama, sem prazer não dá O amor invade o sentimento De quem se ama eternamente Vou te confessar, mesmo sofrendo Ainda te amo demais Meu coração está doendo Ele não sabe o que faz pra se livrar O seu amor Me tira e rouba o meu sono Me deixa sem pulo Estou remando contra a maré Estou remando contra a maré Navegando, não sei onde vou chegar Banda Encantos Pra apaixonar Nesse mar, o tempo se fechando Eu te perdendo Eu te perdendo